Gente, nossos amigos estão no barracão Não quiseram merendar Então Pã-pã-pã Mã-mã-mã-mã-mã-chando Machando Aí ó, ele vem Vai ver tudo? Vai, ele vem, Camilo Ezei, merendar Não, lá na mesa Esse ovo aqui é de galinha azul I will keep you safe and sound And I will always be around Life is all I need to show It will be forever in my heart A simple smile and then I know it Nothing will ever make us part Oh, and I will keep you safe and sound I will always be around I will keep you safe and sound I will always be around I will keep you I will always And I will keep you I will always And I will keep you safe and sound I will always be around I will keep you safe and sound I will always be around I will keep you safe and sound I will always be around 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 I will always keep you safe and out Pela nossa paz, pela nossa união, pela nossa felicidade, pela nossa família, por tudo. Dá oi, Aline. Dá oi, pai. Oi, Ben. Tudo bem? Me dá um palito, por favor. Aqui com um pedaço de carne na gengiva, né? É, Aline? Não? O certo é passar para dentro, mas como nós é roceiro, é o palito mesmo. Palito mesmo, né, Camila? Dá oi, mãe. Oi. Minha mãe tá sempre tirada, né, mãe? É, essa minha mãe é igual um palito de dente, a unha dela. Vai chutar vídeo agora, né, pai? Passou o vídeo do computador aqui agora mesmo? Então tá bom. Hoje é o segundo dia, né, pai, fazendo os viveiros. Bora. Hoje é a nossa obra. Isso, e a gente vai gravar o pessoal, né? Vai mostrar lá? Hã? Vai mostrar lá? Vou, vou sim. Obrigado, viu? Tá bom, de nada. Aí depois, quando isso acabar, ele só vai ficar com nós, tá bom? Lá já tá as baias certinhas, as porteiras onde vai entrar. Já tá o molde certinho, é só entrar lá e mostrar pro pessoal. Até as porteiras? Aonde vai ser as porteiras? Se tá pronto não, é onde vai ser. Entendi. Então tá, o molde, né? É, aonde já tá instalado, ele está aqui, eu vou montar a porteira. Isso, então tá bom. Tá vendo lá, ó? Um do lado da outra? Ah, nossa, fica bonito, hein? Aham. Então tá bom. Quantos bairros vai ser pro pessoal, viu? Quatro bairros, né? Isso, mas vai. É, vamos lá. Gente, vamos lá, vamos mostrar pra vocês. Vem, Aline. Vou mostrar pra vocês. A Aline, gente, é minha melhor amiga. Ela é filha do Ronildo. Dá oi, Ronildo. Pessoal. Dá oi. Olá. Dá oi, gente. Tudo bem? Tudo jóia. Dá oi. Aqui, gente, ó. Juntar as porteirinhas certinhas, ó. É aqui, ó. Onde nós iremos passar. Tá vendo? Aí aqui vai arrumar a tela. Aqui, porteira. Entendeu? Tela, porteira. Serão quatro baias, tá, gente? Por enquanto. Ó, tá tudo na construção ainda. Vão ter apenas quatro baias. Porque é dois fazão, ó. Um, dois. Pavão e... O que mais? Pavão e... É... Ué? Pavão. Só. Ah, eu e os coelhos. Olha lá, gente. Eu, mas a Aline, gosto muito de brincar aqui, né? É muito bom. Muito bom. Gente, vocês acreditam? Ela apresenta até uns 15, 13 anos. Ela só tem 10. E eu tenho 11 e aparente-seis. Desse jeito, né? Porque eu sou pequenininha, ó, gente. Como que eu sou pequena? Ó. E ficou bem duro, hein? Ficou bem duro. Sim. Bem esticado. Tô. Ô, gente. Eu tenho um palito. Hã? Eu acho que era aquele palito de lado, né? Ué? Aqui. Ué, mas é assim que a gente coloca o palito, ué? Ninguém quer entrevistar com nós. Nós dois entrevistamos nós mesmo, ué? Conversa, né, Camila? Ué. Olha lá, ó, o Ramilo. O Ramilo é conversador, eu acho que é um azar, né? Não, eu pedi pra ele contar a história da caminhonete, eu não quis. Eu quis contar, não? Não. O homem não contando o primeiro vídeo lá do viveiro, né? É. Se o pessoal quiser acompanhar qualquer vídeo da história dele, vai. É, gente. Ali, Camila, porque você tá trabalhando agora, ó. Eles vão passar outra linha de destaque, de linha, de varão. Do jeito que tá em cima e embaixo, você vai passar só no meio, só para afusar a teia. Aí vai na teia em pé, ali, sabe? Pra servir de parede. Sério? No fundo do barracão. Você entendeu? Aham. E em cima vai a cobertura. E aqui você mostrou os divisas já das bares? Mostrei. Aqui é os portãozinhos, não é? Aqui onde vai ser o primeiro portão? É, aí aqui é tela, né? Isso. Eu vou fazer isso lá na casa dele, ó. Então eu compro umas ripas, sabe? Ele vai fazer os portãozinhos pra instalar aqui, ó. Tá? Certo. Aí aqui vai ser tela, tá aqui pra lá. Portão. Tá aqui mais um portãozinho. Tela. Tá? Portão, tela, portão, tela. É, eu já mostrei tudo pro pessoal, já. E a pavão, cada um dentro aqui, ó. Dormindo? Vamos dobrar aqui, beleza. Ô, pai, é dois pro pavão, fazão, um pro pavão e um pro coelho? Não, é, o coelho não é o coelho, não é o coelho. Onde vai fazer a soltar os coelhos com o pavão aqui? Pode não. Pode, de boa. Né, Romil? Hã? Transito, beleza, né? E aí? Aí, ó. Ó, pai. Não sai mato aqui pra não correr disto dentro de um bar. Dentro de um bar, que tem um espaço, amor. Ó, pai, ó, porque não pode, tem que, tinha que cimentar, porque escava. Não, depois nós vamos fazer um serviço aqui, viu? Mas dá um jeito. Eu quero, mas vai arrumar, eles não podem criar dentro de uma cacheta, não pode criar esse dentro de uma cacheta. É, esse cara, né, Romil? É, meu irmão, que ele é peixe? Não sei. É, não tá tendo água nem pra nós. Não é, ela ia falar, não tem água nem pra nós. Você contou pro soltar sem água? É, vou contar agora. Ó, gente, nós estamos sem água. Nós gravamos um vídeo que saiu domingo, né, pai? Isso. Deu uma essa mãe lá no meu bar, né, Carmen? Isso. E mostrou que a água lá tá muito pouca, né? Muito. E entrar tem pressão pra subir aqui, ó. Isso. Que facinho. Né? Sim. E quando nós estamos sem água. É, né? Sem água. Desculpa pelo vento aí, gente. É porque, né, não pode fazer nada. Ó o vento. Camila. Oi. Aí mostra... Tá? Só faz ideia pra cá, já. Quero beber café aí, tá vendo? Ó, que vento. Então, pra entrar que tá ventando aqui, vamos acreditar o resto pro pessoal, né? Vamos. Essa aqui é a terceira baia, Camila. Ó, então, foi feito, pedido pra mim passar, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não pode emagrecer nem engordar, rapaz. Tem que ter quase paz, né? Ó. Super bacana, né? Sim. Quando eu digo você, meninos do canal, muito bom, super legal. Eu não falava isso. Pior que ficar pronto, virou cachorro fora. Muito bonito esse serviço. Aí mesmo, nós pode dar manga pros canso, pavão, peru. É, manga não é muito sardinha, não, sabe? É sim? Pra galinha, por exemplo, dá caroço. Dá muito caroço pra galinha. Mas, e... Um pouquinho é bom pra ajudar a interna a ração, né, Gabi? Porra, é não? E é isso, nós não vamos nivelar o chão. Não. Aí, depois eu vou colocar a hebrita ali, ó. Ai, que chique. Vai, não. Hoje a gente fala que pode poder ficar aceso, é a sete pés da doença. Dá doença, né? No decorrer que eu tô fazendo aqui no dia hoje, né? Mostrando pro pessoal, né? Isso. Tá certo? Certo. Gente do céu, olha o tanque que tá ficando bem feito. Parabéns aí, pessoal. Olha. Tá começando a arrumar as teias, né, gente? Parabéns mesmo. Parabéns. De nada. Eu nunca tinha visto a gente arrumar. É sério, é muito bonito. É chique. Vamos lá que fica pronto, né? É, pior, viu? Gente, meu pai não tá ajudando. É porque eu tô ajudando minha mãe lá dentro, sabe? Arrumando estranha, tá? Tá lavando as louças? Aí não, é bem difícil, viu? É raro. Eu acho que eu nunca lavo as louças. É... E meu pai tá... É... Ele é acostumado a brincar, viu, gente? Tá, mas tem que pôr ele pra lavar as louças. Ô, ele tinha prometido, sabe? Que ia fazer um almoço do fogão a lenha, mas... Mas vai até mudar e não vai fazer. Ô, gente. Ó, cuidado. Ô, gente. Meu pai não tá ajudando porque é serviço de empreita. Ele também tá ajudando a minha mãe, entendeu? Mas é isso, hein? São 30% de trato. É... Aí tem que... Ele tá ajudando a minha mãe também, arrumando água. Mas vai bater nisso. Você falou que ia ajudar a nós. Agora somos. Você tá rindo? É, uai. Tem que rir pra não chorar, meu filho. Tem que chorar. É, uai. É mais fácil. Rir. Ser alegre. Aí vamos mostrar pro pessoal as teias que estão arrumando. É... Se eu não me engane, gente. São oito de cada. São, são oito de cada. É pé de pitaya. Você já comeu pitaya? Isso aqui, ó. Você já comeu pitaya? É muito bom. É uma frutinha muito gostosa que nasce no capítulo. É a melhor fruta que tem. Mas é muito cara. Muito cara. Essas teias aqui... São as brasilites. E eles vão fazer a parede com elas. Com essas grandonas. E tem as de baixo que eles estão arrumando a teia. Oi, aqui. Eu acho que eu dei a elogia de novo de carrapato, gente. Pra eu não tiver com defendido, né? Ó. As mangas, ó, pessoal. Olha o que já tá grande. Grande, grande, grande. E aí, gente? Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando do serviço do Romildo, gente. Mas... Paula e do Murilo. Deixa aqui. Vamos ver quando ficar pronto, né? Acho que vai ser nota mil, gente. Mil, mil, mil. Vamos ver. Minha mãe tá ali arrumando a casa até agora. Agora são três horas. Tá arrumando a casa ainda, pessoal. Deixa eu ver se você tá arrumando da grande ou da pequena. Ah, da pequena vai ser as paredes, gente. É o contrário do que eu expliquei lá. É o contrário. Música E aí, gente. E aí, gente. Gente, agora minha mãe vai fazer um café, né, mãe? Merenda, cara. Merenda. Merendo e socos. É mesmo. Nossa, eu não dou conta de merenda, não. Olha aqui, gente. Vontade de derrubar essa água em cima de mim. Olha aqui. Não dá, não. Mas eu não ia contar uma coisa. Eu vou contar. Ela ia estar uma coisa. E o Gute gosta, gente. Te denunciei. Eu nem preciso comentar, gente. Nem comento. Olha que legal. É, que legal. Não, olha aqui. Presta atenção, gente. Parece luz de LED. Parece luz de LED ali, o fogo. Ah. Posso acender? Fazer uma merenda. Fazer uma merenda. Fazer uma merenda. Gosto de merenda, mãe? Qual que você gosta? Almoço, janta ou merenda? Nossa, sério, gente? Almoço. Almoço e janta. Prefira comida do quê? A mágica. O café preto, né, mãe? Não, o branco. Nossa, que brutalidade. Que empatada. Nossa, que novidade. Se nós tivéssemos essa espalhinha de trigo, eu ia fazer panqueca. Mas como nós não trouxemos, eu não vou fazer panqueca. Nossa, eu não ia fazer panqueca. Ih. Ela vai fazer um trem logo. Vim. Fala. Não, não dá certo nem nada. Sopa. Não. Feijoada. Te vi, pai, a terra. Feijoada com o calor. É um trem dançado. Salgado. Salgado. Churrasco. Tô com muita. Quase, pode ser mãe. O quê, mãe? Batata frita. Aqui tem batata, porque você não frita. Não, tá na casa. Aline, coloca a mão aqui e fique quieta. Coloca aqui quieta. Quer fazer com ela? Peça na mãe. Nossa, tá até fervendo o sangue dela. De boa. Olha a mão vermelha. Tá até tremendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Coloca aqui, então. Tá quente. É, aqui é de boa. Tá muito quente. Vamos lá, Aline. Vou assim, mãezinha. Né, mãezinha, vai. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Gente, a Aline tá caindo muito hoje. Não tem nada aqui dentro. Acabou. Nossa, e se tivesse frio mesmo? Quem dera? Escondendo frio. Não, não tem. Vai me colar? Tem. Então tá bem pesado. Não senti nada, não. Olha lá, gente. Está trazendo a teia. Paiê! 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 Oi, paizinho. Oi. Tudo bom? Tá arrumando os trens aqui dentro, né? O Adão sentando sol, hein, cara? Entendeu? Certo. Certinho? Certinho. Deixa a proteína aqui dentro, que é caro pra pagar. É mesmo. Tá pegando sol? Tá. O último trem fazendo barulho, foi. O jogo aconteceu, eu desliguei. É. É, mas é porque não deu paus pra gravar pro pessoal. Mas eu vou competindo. Quando quem bate o recorde. Entendi. Ali começa a andar, ela morre. É de que que é? Casinha? Não, é aquele surminho. De carro? Não. É aquela daqui, é bonequinho surminho no quê? Esse aqui, ó. Quer ver? Eu desliguei. Ah, desligou? Eu, esse aqui é a tinta da copa, porque tá a casa, né, Camila? Sim. E aqui tá a tela pra nós colocar por cima no viveiro, né? É. Pra os passarinhos voar. Porque passarinhos voam. Isso. Os pais vão voar. Não, passarinhos andam. Ah, mas tem gente que é novo, não sabe? E pavão também, né? É perigoso, né? É. Não mostra nem qual que é a tinta. Não, tem a etiqueta do lado aqui da lata. Entendeu? Aham. Ai, gente, eu tô com um tanto de caroço nas pernas. É mariçoca, aqui tem muita mariçoca, né? Demais. De noite, né? Aham. Bem, Aline. Eu amo a Aline, gente. Só tem que chamar nela. Olha lá. Duro tomou... Tomou um couro. Ha-ha. Tá tentando tirar a folha dela lá, ó. Aham. O pelo dela. Tira lá. Olha lá. Uma folha de manga. Ó. Estresse. Oi, Estresse. Oi, Estresse. Estresse? Credo, é estresse. Nem pra me responder. Não é estresse. Por quê? Eu não dendei com você. Que hora que eu dendei com você? Duda, eu não briguei com você. Briguei? Duda. O que que eu falei pra você, então? Então. Então. Eu não sei das minhas consequências. Ai, que tanto de... Ai. Coçando demais, mãe. Tanto de caroço. Fazer um suco, né, mãe? Né, mãe? Edivane? É, né, Camila? Né, Edivane? Coloca pro... Deixa eu medir, né? Ih, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu sou muito aborrecida, gente. Essa era também era aborrecida? Vai derramar... Ah, derramou, não. Se derramar, você ia cair bem em cima da alinha. Vai, mãe. Eu tô segurando o funil. Fica bem gelado. Tá vendo? Tão gelado que tá, ó. Aí eu vou beber suco nesse frio... Nesse calor. Tá até suando, ó. Não, tá aqui a suco. Ó, tchim. Sei que... Ô, mãe, aqui, ó. Ele tá aguardando os tempos, ó, do sol. Mostrando. Os tempos lá fora. O cafézinho já... Tô querendo ferver. Um pouco. Hum. Tem, não. Bora esperar o café. Bom, já ferveu, né, mãe? Já ferveu, né, mãe? Quantos... É, copos de... Quantos colheres de café você arrumou? Quatro. Quatro. Ai! É, é, é. Escorou demais. Não pode. Não pode, gente. O espeto caindo. Creio. Eu acho que tá segurando ela. É Deus com a mão embaixo. E essa? Rai, pai. Ah! Vou arrumar a mesa agora. Arrumei iogurte, suco. Só líquido. O quê? Ah... Camila. A Camila. Não dá pra isso, não. Porque, é... Caiu na cadeira, mas... Foi um tombo. Não, foi um tombo. Ó, gente. Seguinte. Tava assim... Tava assim, ó. E eu não vi, eu sentei de mau jeito e caí desse jeito. Eu escorreguei. Porque ela ficou aí. Muito. Ah, eu fiquei assim, ó. Sentada assim, ó. De lado na cadeira. E a Nini riu, mas riu, mas riu. Nossa, gente. Riu mesmo? Pera aí. Tô tentando consertar essa. Não posso ter. Pode arrumar, então. Nesse momento, a gente não pode perder. Hum, e o cheiro? Parece uma mina d'água, né? Hum. Então, porque é água frita. É. Água parada. O resto nós bebe também, né, mãe? Na hora. É. Tem gosto ferrujo. Tem. Olha, pessoal. Nosso cafezinho da tarde, ó. Bolo de leite condensado que a gente comprou. Consertar. Consortei. É. É. Iogurte. Tenho vontade de experimentar esse de graviola, olha. Vai ser gostoso. É suco e café. Só uma coisa estólida mesmo. O resto é tudo líquido. Gente, vem comer! Ó a merenda! Vá! Cadê meu pai? Mas é minha mãe. Vamos lá, gente. A mãe é pra merenda. Não sei. Pai! Vem merendar! Vem, mãe. Saúde, Covid. Vamos, Duda, merendar? O que que você comeu? Flango? Aí você tá cheio agora. Só porque você comeu flango. Você vai cuidar da plantinha? Não, não morreu. Morreu não, aqui, ó. Vai ver. Diz a Dona Lourdes que volta. Oi, gente. Agora já tá arrumando a outra. Diz o Márcia Reza aí. Dá trabalho pra fazer, meu filho. Olha. Já arrumou da primeira baia. Agora falta a segunda. A relação é boa, hein, Camilo? Já. Mas se não tá trabalhando, você já fica acreditado, né? É. Mais perto do que tá cagando, quando tá trabalhando, Camilo? Ah, então vamos pro... Cadê um cagando, gente? Não deu certo o Rony trazer o andame dele, né, Camilo? O que que é andame? Andame é um... Os pedreiros, pra subir, você coloca... Então, suporte embaixo, você coloca na tábua? Ah. Uns pés? Eles põem as tábua pra poder subir em cima, né? Uhum. Ô, mano, tá ficando uma varandona chique. Mano, que altura. É. Porque os pavões vão até estranhar. Vai. Os paraíso. Tanto espaço, né, Camilo? Olha só, Camilo. Beleza. Beleza. Não tem nem que mexer. Não. Ai, não parafusa, não? Ou é só essas? Não, eu venho parafusando. Ah. Todos é parafusados. Entendi. Você? Duas. Não sei. Tem. Vai dar a dor que eu fiz aqui. Tem cinco? Cinco? É. Isso é. Ih, o povo não trouxe as outras teias? É. Uai, hoje é dia de bebê loura, né? O Ronito, capaz, vai só arrumar o resto aqui, Camilo. É. Parafusar essa. Essa é oito. Aquela aqui, que é a maior? É. A grossa. Essa você não vai mexer nem ela não. Pode guardar lá dentro. Quer sim? É. Eu deixei aqui de cá. Vou subir cá. Vou subir aqui. Aí eles arrumando aqui. Beleza. Camilo, por aí? Não. Não. Não fechou, não. Não vai merendar agora. De boa. E a Du tá aí, Camila, aproveitando. É, ó. O dia de princesa dela, né? Passeando. Só passeando. É. É. Todo dia ela tem agência de glória, gente. Passear. Porque ela vem tirar esses carrapinhas dela. Trabalho. É, ó. Trabalho. Trabalho. É, né? Todo mundo, gente. Todo avião que passa. É o Gustavo Lima. Vai gostar, hein, Camila? Nossa, só. É o Gustavo Lima. E aí, Camila? Ah, né? É. Melhor? Gosto, Camila? Gosto, Camila? Hã? Você gosta dele também? É ela? Gosto. Ah, ah. A linda, né? É. Nós ia comprar aqui até dizia que ela é melhor de mexida, Camila. E até uma barata. Mas não achou e comprou dessa possibilidade. Ela é muito pesadona. Oitenta quilos? Não, oitenta não. Mas ela é... Além de ser pesada, é ruim de mexer, tá vendo? Uhum. Grande. A outra é a que é de ferro, não é? É, a outra é uma... Ilumina. Ilumina. Ela é foita, sim. E o bom do Romila é que não quebrou nada, né? Até agora. Até agora não pode elogiar, não. Não é quebrou. Não é quebrou. Tá vendo? Ah, então não pode elogiar. Não, ele é cuidado, o outro Camila. E o tanque da Caprichosa? Você mostrou pro pessoal? Mostrei aí, uai. Pode contratar, gente. Show de bola, né? Você super recomenda? Recomendo, sim. Lagamai, região. Romildo Construções. Romildo Construções. Consultor. E sua equipe? Eu sou equipe. Constru Brás. É. O duro é que o cara, quando é bom, é difícil você pegar ele, Camila. Então foi difícil notoriar ele, viu? É mesmo? 20 dias, Romildo. Graças a Deus, ele tem muito serviço. Escuta, tá, Camila? Mas é porque, graças a Deus, ele é muito caprichoso com as coisas e... Todo mundo procura. Todo mundo gosta que eu trabalhe com ele, né? É. Por isso foi difícil de achar ele. A gente pode estar falando muito não, senão depois eles tomam pra lá, Camila. É mesmo? É mais 20. Olha, que coisa. Olha que varanda. Eu acho que, né, pode vender esses bichos pra ir fumar uma mesa aqui. Aqui dá até uma hora de festa, igual a Camila. Dá mesmo, ó. Show de bola. Vai ficar um senhor viveiro, viu? Vai mesmo? Tá doido. Ô, vamos lá, gente, comer? Eu tô achando que esse outro quer em merenda, não, mano. Não é merenda pra eles também? Mas tá doido pra traçar um suco gelado, hein? Ave Maria. E esse povo enrolando. Desmachou? É bem difícil. A fuceilinha? Não. Gente, olha aí, ó. Ele já tá arrumando a outra telha. Quem tomou pó de barracão mesmo, né, Camila? Já, ó, tá pra tirar o leite. Tirar o leite. Ó, gente, ó, pra ficar alinhadinho, ó. Vai dar uma pausada. Gente, hora do café da tarde agora. E bora comer, né? Vamos lá. Alimentar as lombrigas. Gente, nós sabemos que o estado do barracão não quiseram merendar. Então, pá, 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 pá. Má, 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 machando, machando. Vai, cara, meu, só de papel. Aí, ó. Ele vem. Ele vem agora de bordar. Vai, vem tudo? Vai, ele vem, Camila. Vai. Aêêêêê. Aêêêê. Ué, mas é o apelido dele. Pois é. Caralho tá doida. É o apelido dele, né, pai? É, ué. Apelido dele quando é menino de escola. Quando eu conto o acidente que eu te digo que o meu anexo é caralho? É, olha a margarina, gente. Margarina derretendo. Fez uma pasta aqui. Ué, não é possível, velho. Nada, nada, velho. Só um pouco caso, hein. Quer ver? Pouco caso. Ele vai comer um pouquinho. Ah, não, mano, não é possível. Puro suco? Pega vergonha, todo mundo comendo. Aí ela não comeu, não. Padei de pós. Pusadinha, pai. Olha, olha. Nossa. Bora, não é baixar um pra comer? Quer ver? Nada, não é? Na raiz, ele tá tão satisfeito com esse bolão, Camila, esse pão, né? Bacando? Ninguém pisa. Bacha saudado. A peça de papel. Quem não achar direito vai peso no papel. Alá, alá, alá. Parabéns. Paulo, 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 Paulo. Ó, meu irmão, menina. Aqui. Nem cabeça bebeu não, meu. Vamos comer o ação, então, meu. Camila, vamos lá pra nós matar o... para dentro vai 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 gente não parece nada o irmão mas não parece o pai fala ele não parece o jonathan é igualzinho jonathan é igualzinho jonathan é igualzinho mas é igualzinho mãe rendeu muito serviço com certeza gente esse é nota 10 milagrosamente depois a parte de pele vamos lá com açúcar para isso ela é abacate com açúcar e mamão aí como é que você fala o telefone vai estar na descrição do vídeo gente passa na tela para vocês então dá tchau mãe tchau pai tchau Murilo tchau Romildo tchau Paulo tchau Aline tchau Duda tchau Camirita tchau gente eu amo vocês